Olá, psicos! Como vocês sabem, nesse jogo tem um certo ser que já tem um pokémon mítico junto com ele e isso é muita apelação, mas e se eu disser que também tem como você ter? É isso que eu vou te ensinar neste vídeo e, além disso, também vamos atrás de mais uma insígnia. Deixa eu ver aqui, só pra conferir quanto nós temos. As insígnias são diferenciadas, temos duas insígnias. Então, vamos lá, vamos subir aqui nesse prédio. Aqui temos que ir de quarto em quarto pra achar essa tal quest. Vamos ver aqui, tem uma reserva, sim, na verdade eu não tenho. Ele fala sobre comida, beleza, ok, deixa eu só ver aqui. Se eu não é legal, eu não sou legal. Beleza. Ah, nosso objetivo não é dormir aqui, até porque o nosso personagem não fica parado. Temos que achar duas certas meninas. O quarto poderia ajudar que o meu quarto é ano segundo andar. Pois é, cara, acontece. E pra ajudar, algumas salas estão fechadas, então tem certas salas que você pode e que você não pode entrar. Ó, essa moça aqui tem um nome, Melanie. Você deve ser do serviço de quarto, não é? Eu preciso de um pedido. Diga para minha amiga, a Dayana, que vão encontrar ela na piscina. Ela está no quarto andar, caso não conheça. Beleza. Esse é o nosso objetivo, vamos diretamente ao quarto andar fazer o que é que ela pede. E que eu e que pareça somos garotos. Que recado. E ela fala aqui sobre culinária, alguma coisa assim. E nos trata muito mal. Essa é a parada. Então vamos ter que voltar no primeiro andar. Sabe aquele cara que eu falei, o cozinheiro? Então, vamos falar com ele. Tá aqui a comida da Dayana. E agora vamos diretamente pro quarto andar falar com a Dayana. Pra liberar um outro diálogo com ela. Caso tá aqui sua comida, é perfeito. Ela fala sobre a Melanie, ok. E como tá em inglês, não sei exatamente o que ela disse. Mas vamos voltar pra falar com a Melanie. Afinal, somos um garoto de recado, entre aspas. Agora vamos ter que ir ao Marte e comprar 5 Pokébolas, 1 Poção e 1 Harbor Meio. E além disso, ela nos dá o dinheiro. Ok. Você pode pegar o dinheiro e sair voado e dançar essa quest? Pode. Mas a recompensa vale a pena. Então aqui no Marte, vamos lá. São 5 Pokébolas, 1 Poção. Agora eu não me lembro se era uma Super Poção ou 1 Poção. Então vou comprar os dois. E 1 Harbor Meio. Perfeito. Agora vamos voltar e interagir com a Melanie. Melanie lembra segundo andar, última porta. Perfeito? Interagindo com ela. Ok. E ela diz que temos que entregar este item pra Dayana, ao invés de entregar ela. Perfeito. Quarto andar. Novamente tá aqui. Olá Dayana. Tá aqui os tais itens que você precisava. E ela fala que não era uma Poção e sim uma Super Poção. Como eu já fui lá e comprei os dois, então tá aí. E ela me demite. E show. Vamos novamente pro segundo andar, ver o que ela tem pra dizer. Ela fala que perdeu a roupa de banho no quarto andar. Só que é aquilo. Tá no chão. Então você vai ter que ficar andando pra lá e pra cá. Apertando o botão de interação pra você encontrar. Mas tipo, sabe que tá aqui? E eu vou te ensinar o jeito mais rápido possível. Na verdade, eu vou encontrar eu mesmo. E aí eu falo pra vocês onde é que tá. Achei. Achei. Bem rápido aqui. Pra você pegar essa porta aqui como referência. E tá exatamente aqui. Bem easy, hein? Mas lembre-se ao quarto andar. Vamos pro segundo. Vamos interagir com a Melanie. E... Olá Melanie, tá aqui a sua roupa. E pegamos o Wish Ticket. Pois é. E ela desaparece. Com esse Wish Ticket, o que é que vamos fazer? Pois é. Não vai ser algo tão útil pra mim. Porque como vocês me desafiaram a fazer um Monofighter. Não vou poder usar esse Wish Ticket. Ou pelo menos não irei poder me aproveitar dele. Então vamos fazer o que? Vou pegar o barco. E vamos para Oceanville. E daqui, vamos usar o Wish Ticket. Perfeito. E agora, ó. Tá aqui ele. O próprio Shining. Se o cara tem um lendário. Ou um mítico. Você também tem um mítico. E você entende o que ele fala. Mas tá aí. Vocês podem ter um Shining. É isso. E lembra daquela torre que eu falei pra vocês que era um farm e tal? Eu não cheguei a completá-la. E vocês já me disseram qual a recompensa que podemos obter subindo. Aqui é basicamente um farm também. Nada mais justo que mostrar pra vocês qual seria a recompensa. Então, Clebinho. Vai lá. Lance a braba. E tome. E tome. Boa. Deixando claro, aqui não é fácil. Então toma muito cuidado. Pode ser que você perca. Pode ser que não. Não sei. Ih, eu acabei de perder o Clebinho. Pois é. Perdi o Clebinho. Eita, Prila. Betinha aí também. Envenenado. Nossa. E eu não sei quantas batalhas que são aqui. Realmente, não sei. Não me lembro. Mas são bastante. Acho que cinco, seis. Bom, vencemos aqui mais uma pessoa. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu tô ferrado. Tem nem condições direito. Mas vamos dar o nosso máximo. A Francisca com a Senhorita. Vou tentar um Poison. Eita, Prila. Pronto. Derrubei. Nossa, tem mais batalha? Eita, Prila. Não dá bom não, hein? É, não deu bom. Infelizmente, esse aqui é o máximo que eu consigo chegar até agora. Mas eu vou tentar mais uma vez. Se eu chegar muito longe, eu mostro pra vocês. Caso eu continuar a história, significa que eu não consegui chegar tão longe assim. Bom, eu acho que eu não vou conseguir chegar longe de novo. Por quê? Fui envenenado. Joguei bem. Mas infelizmente, fiquei envenenado. Então, acontece que irei perder. Pois é. Então eu vou ficar devendo essa pra vocês, pelo menos por hora. Talvez daqui a pouquinho eu volte aqui e mostre pra vocês que realmente é possível conseguir passar aquela parada. E a recompensa também é muito boa. Sério. Vamos agora pra onde? Vamos para Seaspray Town. Aqui aparece a Chelly, que é complicadinha. Mas não é impossível. E vamos ver como que a gente lida com ela. Dayleaf aqui, ó. Toma. Tombou. Boa, boa, boa. Aishu, eu posso lançar um Leech Seed e tentar me recuperar. Porque ele não me dá tanto dano. Então, vai ser como se ele não estivesse me dando dano. Ih, perfeito. Conseguimos vencer dessa vez. Nem li o texto. Eu serei mais forte de todos. Você virá para ver, no caso, nós falamos isso. Que é tchau. Ah, vou te avisar que o líder do ginásio dessa cidade saiu após o meu desafio. Você terá que procurá-lo. Eu vou para Storm City. Ganhar mais uma. E beleza, ela foi embora. E chegamos em Newport, Riley. Me narrei aqui. Cara, eu gosto de pescar por diversão. Eu sempre liberto o peixe quando pego. Mas se ele te atacar? Atacar? O que você tá falando? Ele tá dizendo isso porque a gente pensa num golden. Um mascarp, etc, essas paradas. O que é que tá o Luke? Começa a falar inglês. Aí, ferra. Aí, voltou a falar português. Fala sobre o lendário e fala sobre nós. E o quê? Não tenho ideia. Assim como você, eu sou capaz de sair pelo seu universo. Eu até consigo controlar, como te mostrei na primeira vez. Eu não tenho explicações sobre isso. As pessoas aqui não sabem nada sobre Pokémon. Já descobrirem, algo ruim aconteceria. E eu não posso deixar isso acontecer. Eu sei que você procura por resposta. Mas por enquanto é tudo que eu poderia te falar. Eu vou te pedir uma coisa. Eu não consigo ficar por dentro de dois mundos ao mesmo tempo. Portanto, quero que você me explique o que ocorre lá no seu mundo. Provavelmente é um tipo de Pokémon lendário que faz alguma coisa assim. Não sei. Porque eu não posso ir. Não posso avançar. Acho que eu tenho que falar com essa moça aqui. E você conversando com o Luke. Vocês são amigos? Ele se diverte bastante por gostar dos jogos de Pokémon. Ele é um Poké-fã apenas. Como eu. Você é um Poké-fã também? Sou demais. Inclusive, sou um treinador. Obrigado por me animar, rapaz. E é só isso. Um mundo sem Pokémon. Eu sou horrível não ter a sensação e o amor que os Pokémon dão. Aquela garota, ela valoriza isso mesmo sem saber a realidade. Demais. E aí a gente volta. E aqui uma coisa interessante. Diz que se a gente tivesse montado numa bike, com a mão selvagem, ele ia pular comigo ou pular em mim. Alguma coisa assim. Interessante. E aqui, obviamente, ginásio fechado. Minha mãe, a líder do ginásio, saiu para fazer negócios importantes na bagagem. Barragem. O Moviline. Olha que interessante, cara. O Hebeen, se eu não me engano, ele aprende uma técnica em sua evolução antes dessa. É uma técnica muito boa. Só que isso aqui é o Moviline mesmo. Acho que ele não ensina nada além do que já passou para a gente aprender. E aqui o Pokém-Mart é bonito pra caramba. Quero ver se tem a Stone aqui, no caso, para evoluir o Betinho. Mas, com a fé é bem baixa, já que eu soube que só vende lá na frente. Ou a gente só encontra lá na frente. Olha só. Aqui vende sim as Stones. Muito bom. Inclusive, vai ser útil pra caramba pra vocês, no caso vocês vençam. E essa aqui é uma lógica que eu não posso comprar nada. Enfim, caso vocês vençam a torre, esses TM serão úteis demais. Sério, vai ser muito útil. TM, as pedras. Então, só confia. Deixa eu vasculhar as casas. Bom, pelas casas, aparentemente, não tem nada. E batalha em dupla. Nossa, mano. Vocês sabem o quanto que eu amo entrar em batalha em dupla. Nossa. Ok, alcançamos aqui mais uma parte. Tá aqui. Esta barragem é simplesmente maravilhosa. Arquitetura, funcionalidade, mente de alegria. Ok. Pode entrar? Tem batalha por aqui? Não. Eu posso passar aqui? Também não. Mas, posso entrar aqui e... Batalhas e batalhas. Ei, Gach... Gachomp? Não. Gabit. Enfim, não sei como falar o nome da primeira evolução do Gachomp. Sou burro. E conseguir aqui alcançar o ponto-chave, no caso, falar com esse doutor, a demanda de eletricidade é demais. Não podemos sustentá-la. Chegando aqui do outro lado, a gente pode falar com ela. A pessoa cujo não há nome, mas está tampando a passagem. Ou seja, é exatamente pra cá que temos que ir. Mesmo com todos os portões fechados, a barragem ainda corre. Nós estamos gerando apenas o suficiente de eletricidade. E olha pra trás. Parece um pouco com a místia, né? O que você tá fazendo aqui não é seguro. Sou o Psyc, tô à procura da líder de NASA. Tá à procura da Flo? Então encontrou. Mas ocupada. E aí nos dá um... Ah, não. Sou eu que dou o sensor pra ela. Ok. Ah, a velha galeria do Ron finalmente conseguiu obter o sensor pra mim. Acontece que eu tô muito ocupada para instalar esse sensor ou pra ficar no de NASA. Você é um treinador, não é? Quer me desafiar? Quero. Se você quer me desafiar, você precisa me fazer um favor. Entendeu? Estamos tendo uma grande vantagem de energia vindo da aldeia Geminite. Vai pra lá e diga para pararem de usar tanto poder. Onde fica essa aldeia? O lado direito da entrada desse local. Vai pra lá. E beleza. Agora sim podemos passar pelos guardas. Ela me botou pra fazer o trabalho dela, basicamente isso. Mas não há problema. Somos aventureiros. E se você tentar passar por aqui, não dá. Ou seja, você vai precisar passar por aqui por dentro. E os guardas sim te deixam passar. Aqui eu acho que deve ter luta, né? Outra ball. Sim, tem luta. Se quiser level, vem pra cá. Na verdade era só aquela batalha. Então, ok. Mas valeu a pena. Eu diria que valeu a pena porque a nossa Francisca aprendeu o Poison Fang. E tome. Nossa, não tirou nada. Ok. Cheguei aqui e alguém brotou chamando a mim. Eita, pelo menos os Fokamon estão tudo detonado. É. Parece que eu vou apanhar. E vou apanhar e muito. Mas ok. Pelo menos eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Eita. Tá aí. Fala, Lucario. Inicial contra inicial. Boa. Você vai tentar um counter. Deu ruim. Eita, pelo menos. Morri. Errou. Ih, derrubei com dois hits. Sword Dance? Ah, moleque. Agora o bagulho vai ficar louco. Eu vou tentar o Reversal. Meu HP tá baixo, então. Óbvio que ia dar bom. E venci. Mesmo um ferradaço conseguimos vencer. Não sei como, realmente. Não sei como. Mas deu certo. Isso que importa. E sim, essa aqui é a cidade. Agora pra onde que eu tenho que ir? Não é seguro entrar no MT Straits. Agora estamos lidando com altos explosivos. Não queremos te machucar. Tá. Então eu tenho que ir na casa dos mineradores. É, aqui mesmo. O que a gente fala sobre a tal eletricidade. Pede pra diminuir um pouco. O cara vai e fala. Um pico de energia? Isso deve ter sido de um projeto recente que nós fizemos. Nós estamos usando explosivos para pesquisar mais rápido. No Monte Straits. O resumo dessa história. É que ele libera a passagem. Ele liga pro cara. E nos permite entrar. Então, vamos lá.